Olá, aqui quem vos fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso Build Canal, meus nobres e queridos irmãos. Que o tempo tem mudado nesses últimos anos, com certeza você viu. E não é apenas nesse ano de 2022. 2022 mostrou que seria um ano, não só politicamente falando, né, porque vem as eleições aí, e até pelo andar da carruagem, ainda estamos em janeiro, já temos a previsão que essa, se não for a mais, vai ser uma das mais terríveis que o Brasil já teve. Mas se não bastasse isso, o ano já começou com situações bastante difíceis aqui no nosso país. E no mundo acontece a mesma coisa. São revoltas populares que infelizmente a gente não pode nem cobrir, com a desculpa que as redes sociais poderiam incentivar que mais e mais pessoas se revoltem contra os governos, não estão nem nos permitindo falar sobre o que você sabe que está acontecendo no mundo inteiro. Uma revolta geral. As pessoas, assim como no Brasil, também acontecem no mundo inteiro. Aqui está no limite porque o povo aceita, né, mas outros países nunca tiveram um poder de aquisição tão pequeno e pagaram tanto impostos como agora. Agora veja bem, se alguém paga, alguém lucra. E você só vê as nações empobrecendo e escutando o tempo todo nos noticiários, principalmente na BIDA internacional, que pessoas como Elon Musk já estão comprando até os céus do Brasil. Depois eu vou mostrar em outro vídeo e vou explicar. Os caras, como o titio Bill, ficando mais ricos do que nações inteiras juntas. Não bastassem ser mais ricos do que um país, os caras agora são mais ricos do que certos continentes inteiros. Então se você não percebe que algo está errado, que é simplesmente o comércio, o mercado, então meu irmão, realmente esse não é o canal pra você. E eu estou dizendo isso pra vocês, meus irmãos. Embora o tema do vídeo seja outro, mas tudo está interligado. Se você lembrar daquelas pesquisas com o clima que foram feitas, né? O maior exemplo disso foi no carnaval, que impediram que chovesse, onde estavam acontecendo as maiores festas carnavalescas. Deixava claro que não era apenas teoria conspiratória o que a gente falava. Então não vou falar dessas antenas que estão espalhadas pelo mundo inteiro e que você sabe muito bem, porque já fizemos diversos vídeos aqui. Só que, mais ou menos em 2018, começou esses fenômenos estranhos, na Rússia fazendo calor, no Brasil nevando, e agora chegamos ao extremo. Pleno 2022, você vai ver uma cidade aqui do Nordeste, de Pernambuco, bem próximo a mim, inclusive, onde chegou a dar chuva de granizo, meu irmão. Veja bem, você olha a vegetação, é inacreditável, meus irmãos. Desses 37 anos de vida, e se Deus permitir, farei 38 agora em fevereiro, eu nunca vi algo parecido, seria simplesmente ridículo falar isso, que no Nordeste iria cair chuva de granizo. Mas as imagens falam por si só. Acompanhe comigo. Olha aí, galera, ó. Chuva de granizo. Dentro do sertão pernambucano. Só o resto da churradinha de agora, aqui nos pés da ficha, olha. Um monte de gelo, olha. Uma molezinha. Tudo de gelo. Esses vídeos foram mandados, inclusive, pelo nosso querido irmão Alan, do SOS Oficina. Se inscreva lá no canal dele, meu irmão, dê uma força. E isso aí, meu irmão, é uma coisa que é surreal. O descontrole climático tá aí. Infelizmente, como tudo hoje tem que ser sustentável e rentável, uma coisa que, pra muitos, pode ser outra coisa, é transformada em um modelo de negócio. Também não posso ir muito mais além disso. Porque, de acordo com as regras, também está proibido você colocar qualquer dúvida sobre o que falam das mudanças climáticas. Então tá proibido você falar disso também. Dizer que é um embuste, esse tipo de coisa, também tá proibido, de acordo com as novas regras da plataforma. E não bastasse, meus irmãos, essas coisas estranhas acontecendo no nosso país e no mundo inteiro, vulcões subaquáticos voltando de uma hora pra outra a ficarem ativos, sendo que eles mesmos teorizavam, né, e colocavam isso nos livros de ciência. E se você não soubesse na prova, tirava nota baixa, que esses vulcões subaquáticos estavam inativos, porque o tempo de atividade deles foi na época da formação dos próprios continentes, né. Então seria impossível eles voltarem ativa novamente, a menos que o planeta se formasse de novo. Mas você viu os nossos vídeos sobre o assunto, e simplesmente voltou. A teoria caiu por terra? Claro que não. Não importa o que aconteça, a teoria vai ser segurada e ponto final. Existem modelos econômicos, inclusive, que dependem dessas teorias, e elas precisam ser verdades absolutas e inquestionáveis. É engraçado, meu irmão, que se você olhar pra nossa própria história, você vai ver que o que era consenso científico na época, muitas vezes estava errado, e foi desafiado a custo da própria vida de muitos pesquisadores antigos pra provar que aquela teoria estava errada, que não era um fato concreto. Mas hoje, assim como você também tá vendo nos costumes, no comportamento da sociedade, nós estamos regredindo. Eu sempre lembro da música de Cazuza, né. Eu vejo um museu de grandes novidades. O que é que isso quer dizer? É exatamente isso, meu irmão. Você tá vendo coisas velhas, coisas que fizeram muito mal às pessoas, e que nós conquistamos graças ao cristianismo. As leis que foram criadas com bases e preceitos cristãos, nos salvaram dessas coisas. Mas hoje, cada vez mais, eles vêm contra-atacando isso e trazendo os velhos costumes de volta. E Cazuza, na sua época, já via isso. Porque qualquer um vê, meu irmão. Não é ser conspiracionista, ou ter um QI de 180, não é isso. Mas se você ler um pouquinho a história e ver como eram as coisas implementadas nas épocas mais antigas, você vai ver que era exatamente isso que eles querem trazer de volta. O paganismo mesmo se trata disso. Quando a gente fala, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, muita gente fica apegada ali à história com Deus. Mas se você olhar o contexto daquela sociedade, para que uma cidade inteira cerque uma casa, de menino a velhos. Homem e mulher, todos ali exigindo a entrega dos dois forasteiros, que na verdade era anjo. Imagine que tipo de lei era vigente naquela sociedade e que tipo de comportamento que eles eram considerados normais. Se você olhar as escrituras com esse olhar crítico, você vê que os estranhos eram justamente aquela família, que era uma família estrangeira que estava estabelecida naquela cidade. Quando a gente coloca essas coisas aqui e faz a ligação, para quem chegou agora parece um pouco estranho. Parece que a gente está misturando todos os assuntos. Mas lembre-se, certas coisas não podem ser ditas aqui. Então se você fizer uma ligação que no passado sempre existiu aqueles tiranos que queriam controle total sobre as pessoas e fizeram de tudo para isso, se você levar em consideração que estudos recentes foram feitos sobre o clima e observar essas mudanças que, repito, vem acontecendo assim gravemente, de forma bruta, desde 2018, você chega à conclusão que algo não está normal. E não está mesmo, meus irmãos. qualquer um que tiver dois neurônios raciocinando chega facilmente a essa conclusão. O maior erro da população é o de sempre. Achar que quem está ganhando muito dinheiro ganha porque é esperto isoladamente. Mas existe, na verdade, todo um mecanismo para permitir justamente isso. Às vezes eu me pergunto, inclusive, se esses caras que aparecem como donos de grandes fortunas de fato são. Será que, aí fantasiando mesmo, porque nós não temos provas, vamos imaginar, apenas imaginando como na música do Aquarela. Vamos só imaginar e ir desenhando aqui o cenário. Será que esses caras de fato são quem dizem que é? Será que por trás deles não existe nada maior do que eles? Porque, assim como todos nós, eles também são mortais. E o engraçado é que esses caras vão caindo, vão caindo, cumprindo o seu tempo de vida na Terra, mas os seus planos continuam seguindo em frente, como se fossem eles próprios que fizessem. Se você começar a puxar assim, meus irmãos, você vê que pode existir algo e talvez nem seja humano. Entende, meus irmãos? Eu sempre coloco essa imagem em alguns dos nossos vídeos, porque pra mim ela diz muita coisa, meu irmão, não é uma imagem qualquer. Você vê ali vários governantes ao redor dessa mesa e um é o que a maioria chama de alienígenas. Mas, quem está desperto sabe que alienígena não existe. Pelo menos, não da forma que falam. Agora, seres tridimensionais, que inclusive revelam isso através do seu olho negro, totalmente negro, as mais antigas crenças acreditam que o olho é a janela da alma e desses seres você vê que é totalmente escuro, é em trevas. Então, meus irmãos, se juntar tudo isso é uma pena que a gente não possa falar abertamente, fazer a ligação como a gente gostaria, mas é o que a gente pode fazer no momento. Você vê que não é só nesse canal, mas muitos canais têm reclamado da dificuldade de falar de certos assuntos. Alguns raciocínios hoje são simplesmente ilegal você ter. Você não pode, principalmente quando se fala que está indo contra consenso científico. Então, nesse momento, acontece uma revolução no mundo, tanto com ações das próprias pessoas, como na própria terra com sinais dos mais variados tipos. Essa chuva de granizo aqui no Nordeste, onde a gente soa na sombra, meu irmão, a gente soa à noite de tanto calor que faz e de repente formar-se uma chuva de granizo e as pessoas continuam achando que é normal achar que pessoas como Elon Musk ou Titio Bill ficam ricos de uma hora para outra legalmente e são honestos e que os nossos governantes simplesmente cometem erros tentando acertar. E todas as nações endividadas é apenas uma consequência desses erros e má administração. É só trocar o cabeça e assim as coisas vão mudando. Ao mesmo tempo que esse pensamento segue-se como um ciclo vicioso, você vê também alguns líderes se levantando dizendo que precisamos de uma liderança mundial como o próprio Lula recentemente. É com esses questionamentos que eu deixo você raciocinando, meu irmão. Esse vídeo ele foi um pouco diferente, não foi para te explicar as coisas, porque a grande maioria aqui já entende o que acontece, mas foi para te mostrar essas coisas que aparentemente não tem ligação, mas que na verdade é justamente o oposto. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, agradeço demais a tua presença, a gente volta amanhã se assim o criador permitir, não esquece que a gente está com o sorteio do Asta Cristine para participar, basta você comprar um dos produtos audiobook ou ebook e receber de um a três números dependendo do que você escolher. Sendo o vencedor, quando a gente fizer finalmente o sorteio, o carro exclusivo está sendo preparado, se Deus quiser, quando eu pegar ele aqui a gente vai testar, vou mostrar para vocês e a pessoa sendo o ganhador ela vai poder escolher ou o carro ou o valor de 25 mil reais a sua livre escolha, tá certo, meus irmãos? Então é isso, eu vou ficando por aqui, link aí na descrição do vídeo, você compra lá na Hotmart, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!